Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Fala turma, tudo bem? Chegando para mais um TBC Agora desta quarta-feira, 21 de fevereiro. No programa de hoje, vamos falar daquele problema de comunicação da Central de Regulação com as ambulâncias do SAMU. Foi resolvido. Vamos falar do preço da carne bovina. E aí, está mais acessível ou não? Daqui a pouco, uma reportagem especial. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre uma ação conjunta entre Estado e Município no combate à dengue aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, você que acompanha o TVC Agora, as escolas estaduais de Três Lagoas iniciam as aulas nesta quarta-feira. Já já eu trago todos os detalhes sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre novas esculturas instaladas em Três Lagoas. Já já, todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar da movimentação policial das últimas 24 horas. Crimes de furto, acidentes de trânsito, entre outros. Daqui a pouco, todos os detalhes. TVC Agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta quarta-feira, ao vivo, pela sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Espíndola. Ah, Espíndola. Ah, tá bom, peraí, vamos de novo. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia, Israel Espíndola. Estou na fome e estou aprendendo a fazer as sílabas. Agora? Agora. Entendi. Depois de velho, mas sempre há tempo de aprender. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Exatamente, meu amigo. Muito bom dia para a nossa audiência também, que está ligadinha no TVC Agora desta quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira já. 21? 21. 21 de fevereiro, ao vivo aqui nas suas redes sociais do Facebook e ao vivo também, né? Pelas nossas plataformas digitais e pelo portal RCN67. Que bom estar aqui com vocês novamente no programa de hoje. Você vai saber a queda na movimentação do aeroporto municipal aqui de Três Lagoas. E olha só, loja de eletrodoméstico no centro de Três Lagoas foi furtada durante a madrugada. Que coisa, hein? Pois é. O TVC Agora está repleto de informação. Temos também dicas de economia dos nossos parceiros. Pois é, e são grandes parceiros aqui do TVC Agora, viu? E claro que você pode também participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Olha aí! Já está aqui na tela, olha só. 3509-7500. Pode tirar, diretor, que a gente ficou só a alma. Agora sim. Verdade. 3509-7500. É o WhatsApp que você participa conosco. E também fica por dentro das promoções. Exatamente. E manda também sugestões de pauta aqui para a gente. Você pode também tirar todas as dúvidas da nossa promoção e participar de uma delas pelo nosso WhatsApp. Muito bem. Facebook? facebook.com.br cultura.tvc facebook.com.br jpnewsms Muito bem. Por lá é simples. Você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar. A vontade. Nos comentários, você coloca o bairro que você está nos acompanhando, que é sempre bom saber de onde você está. Exatamente. Nós estamos aqui, dos estúdios do grupo RCN. É o TVC Agora. Exatamente. A gente estava falando de promoção, estava aqui falando para vocês. Ano novo, contas novas, tá? A gente está em fevereiro, IPTU já deve ter chegado aí na sua casa. Você pode participar com a gente através do WhatsApp 3509-7500. Você vai tirar uma foto do seu IPTU. É simples, né Israel? Simples. Você vai tirar uma foto do seu IPTU, vai mandar a foto para a gente e embaixo você vai escrever assim, ó. IPTUI. Olha aí. E aí, cruzar os dedos, porque você pode ser sorteado e, ó, ganhar o pagamento à vista em uma única parcela. Exatamente. Única parcela. Novasco. E aí vai sobrar aquela graninha. Sabe aquela graninha que você estava querendo pagar? Então vai sobrar para você aí gastar com outra coisa ou de repente pagar outra conta, né? Ou como eu gostaria de inserir no meu dicionário da vida pessoal, sobrar uma graninha. Sobrar, é verdade. Ainda não chegou este verbo, mas quem sabe. Mas você pode conjugar esse verbo, sobrar uma graninha. Exatamente. Participando da nossa promoção, enviando aí a foto do seu IPTUI, porque ano novo, contas novas. Muito bem, Dona Mari Verdun. Sendo assim, vamos... Já? Apertar o botão de Start. Play. TBC Agora. Está no ar. TBC Agora. Detona preços das Lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As Lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas G. A gigante do selar. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para, neste ano, vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundos nativos e frutíferos. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem para a Verticora. Vem para a Verticora. Vem para a Verticora. Vem para a Verticora. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente Visão Simples, no blue, antirreflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal, foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte Regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmer. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede. Estamos aguardando você. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. Mínima de 21 graus e máxima de 33 graus. São as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Tras Lagoas. Gente, tempo abafado. No início ali da manhã o sol saiu acompanhado de muitas nuvens. Mas não choveu aqui em Tras Lagoas. Nós vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo neste exato momento. Olha só, imagens aí feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Essas imagens, para quem nos acompanha aí pela live e também pela TVC, essas imagens são lá da segunda lagoa. Pois é, olha, até passarinho Ricardo trouxe aqui para a gente. Olha a felicidade desse passarinho. Por quê? Aqui em Tras Lagoas está calor, mas ultimamente, né, nesse mês aí, metade do mês de janeiro e até agora fevereiro, o tempo, as temperaturas continuam até mais estáveis por conta das chuvas. Olha, até a Capivara ali tomando um banho de sol, aproveitando amanhã aqui em Tras Lagoas, né, algumas nuvens aqui no céu da nossa cidade. E olha, amanhã as temperaturas continuam nessa faixa dos 30, 33 graus de máxima. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde e da noite. Então vamos conferir aqui como que fica o tempo para amanhã, quinta-feira, aqui em Tras Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 33 e amanhã tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. Brasilândia, tudo igual, mínima de 22 e máxima de 33 também. Água clara por lá, a maior parte do dia será chuvoso, né? Está abafado o tempo por lá, mínima de 22 e a máxima de 34 graus, mas tem previsão de chuva na maior parte do dia. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 36 graus, chuva por lá também. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 35 e inocência mínima de 22 e máxima de 33 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdã, e nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, as aulas nas escolas estaduais de Três Lagoas retornaram com novidades para os professores e também para os alunos. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. As férias escolares na rede estadual de ensino em Três Lagoas chegaram ao fim nesta quarta-feira e novidades estão previstas nas escolas. Quem explica é a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. As novidades é que nós temos duas escolas que estão terminando a sua reforma e já vão iniciar o ano letivo nela. Aqui uma é a escola Luiz Lopes e a outra é a escola Fonspena. E também já estamos vendo um prédio para a escola Jomap que vai entrar em reforma. Três Lagoas possui 12 escolas estaduais, sendo três em tempo integral. A João Ponce de Arruda, a escola Bom Jesus e a escola Luiz Lopes de Carvalho. De acordo com o setor de educação, 13.700 alunos vão retornar às salas de aula nesta quarta-feira. Outra novidade é o retorno da disciplina de literatura, que estava fora da grade há 10 anos. Professores concursados também foram convocados. A lotação de professores, professores efetivos que perderam suas aulas na escola onde estava e que vêm aqui para a coordenadoria para a gente reorganizar a vida dele. E também a lotação do processo seletivo. E breve nós vamos ter a lotação do concurso público. Desejar um bom retorno aos nossos alunos. Tenho a certeza que todos os diretores fizeram uma boa acolhida amanhã para receber nossos alunos. Os nossos professores já retornaram a partir do dia 1º, já estava em formação. Já estão lá, quero desejar um ano de paz, de aprendizado para os nossos alunos. E dizer que ele é tudo, ele é muito importante na sua vida, é por ele que vivemos. De acordo com o calendário escolar de 2024, o próximo recesso ocorrerá entre os dias 17 e 31 de julho, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Coisa boa, né? De volta às aulas, o ano letivo. Muito bem, bom ano para todos os alunos da Rede Estadual. Municipal também, é claro. E claro também nas escolas privadas. Mari Verdam. Quero falar com você de Três Lagoas. Você que é Três Lagoense e está chegando na nossa cidade. Ó, tem uma oportunidade para você única, sua vez de ter experiência Claro Fibra, com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. Ai, não é só no primeiro mês não, tá? Nos três primeiros meses, é isso mesmo. São 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa não, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234. Ou acesse também claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de acredição. Israel. Tá certo, dona Mari Verdam. Agora é hora de a gente dar aquele pulinho até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. E saber os destaques por lá. Ao vivo comigo, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o nosso correspondente Gerson Vassoffi, CCJR, meu amigo. Essa foi a pauta. Agora explica para nós aqui de Três Lagoas o significado dessa sigla. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês. Bom dia também para todos aí de Três Lagoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse dia aqui no Legislativo. Nós começamos o dia, então, com a primeira reunião da CCJR do ano. Essa é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Bom, para quem não sabe, essa é a comissão mais importante aqui da Assembleia Legislativa porque ela analisa todos os projetos que passam por aqui. Então, um deputado, quando ele mostra algum aí, apresenta algum projeto de lei aqui, seja ele qual for, todos os projetos têm que passar por essa comissão. Essa comissão que avalia a constitucionalidade, a legalidade desse projeto. Bom, então, hoje nós tivemos a primeira sessão do ano. Essa comissão, ela continua ainda com a mesma formação. A presidente continua sendo a deputada Mara Caseiro. Ela continua como presidente, então, dessa comissão. Ainda fazem parte dela o deputado estadual Júnior Mocchi, Antônio Vaz, o Pedro Ocian Neto. E agora, a novidade, então, é o Pedro Arley Caravina no lugar do antigo deputado João César Mato Grosso, que hoje ocupa a Secretaria Adjunta. Bom, o Pedro Arley Caravina, então, ele teve essa primeira reunião hoje. Hoje nós tivemos a primeira reunião aqui na casa e o destaque dela é uma matéria aprovada do então deputado João César Mato Grosso, do PSDB. Ele tinha apresentado isso antes de sair aqui da Assembleia para chegar ao Pedro Arley Caravina. Ele tinha apresentado um projeto que trata sobre a proibição da captura do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização do dourado. Essa espécie tão importante de peixe aqui para Mato Grosso do Sul. Essa proposta, ela estende por mais cinco anos a vedação da pesca e também o transporte e comercialização dessa espécie de peixe, tá? Esse foi o assunto debatido aqui também na Assembleia. Hoje, lembrando, ele foi aprovado na CCJ, então a constitucionalidade desse projeto está certa. Agora, ele segue, então, para as outras comissões, segue para a análise de todos os deputados. Será feita ainda audiências públicas para ver a importância ou não desse projeto, se ele é realmente viável ou não. É lógico, audiências públicas também com a presença da Embrapa, tudo isso para analisar esse projeto mais à frente. Eu continuo por aqui acompanhando. Bom, essa foi a reunião da comissão. Agora, já falando sobre a sessão solene desta quarta-feira aqui, nós tivemos quatro projetos apresentados e os quatro foram aprovados aqui, tá, Isael? Projetos importantes que tratam sobre o direito das mulheres e também sobre a defesa do direito dos consumidores, tá? Vou falar para vocês rapidamente um projeto de autoria da deputada Mara Caseiro do PSDB que estabelece ações para o fortalecimento da saúde mental e para o enfrentamento da violência psicológica entre mulheres e também sobre a defesa da mulher ainda um projeto de lei do deputado Antônio Vaz que institui a Semana da Prevenção e Combate à Depressão na Gravidez e dispõe também sobre ações para enfrentamento do problema para essas mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. E outro projeto também aprovado aqui, que é em relação ao direito do consumidor, o projeto de lei do deputado Gerson Claro, do VP, que é o presidente aqui da Assembleia, a proposta determina que as instituições financeiras aqui em Mato Grosso do Sul informem o consumidor no momento da abertura da conta corrente sobre a existência do pacote básico de serviços gratuitos. Essas foram as propostas, então, aprovadas nesta manhã, uma sessão com quatro propostas e quatro aprovadas por aqui. E encerro a minha participação falando com vocês, Zé, sobre a situação do deputado, ainda deputado Rafael Tavares, ele que teve o mandato aí caçado pela justiça eleitoral devido ao partido dele não cumprir a cota de gênero nas últimas eleições. Então, ele teve o seu mandato caçado. Nesta manhã eu consegui uma entrevista com ele, ele ainda não compareceu à Assembleia Legislativa, mas consegui por telefone uma entrevista com o deputado, onde ele disse aí que vai comparecer aqui na Assembleia na próxima semana. A expectativa é que ele compareça aqui na próxima semana para fazer um pronunciamento para os eleitores dele e também para toda a sociedade sobre toda essa situação e que planeja continuar ainda na política em 2024. Ele pretende se filiar ao PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. Ele pretende se filiar a esse partido e concorrer a isso, seja para prefeito ou para vereador, seja para prefeito de Campo Grande ou para vereador aqui da capital. Ainda neste ano nós continuamos acompanhando essa situação e aguardamos a vinda dele à Assembleia para mais pronunciamentos também. Esse, então, é o resumo do que aconteceu aqui na Assembleia e também dos assuntos debatidos por aqui nesta manhã, Israel. Muito bem, seu Gerson. E para você que está nos acompanhando e quer saber o que está acontecendo lá na Casa de Leis que rege o nosso Estado, acesse o portal RCN67. Ô, Gerson, vamos mudar um pouco de assunto, né? Estou vendo aí um dia aí, clara no fundo aí, o prédio da Assembleia. Como é que está o tempo e a temperatura hoje ainda pela capital? Olha, calor aqui em Campo Grande hoje, viu, Israel? A máxima prevista para hoje é de 30 graus. Nesse momento aqui, esse horário aqui perto do meio-dia, que é onde o sol realmente fica mais forte, o calor fica mais intenso, 28 graus. Mas a mínima para hoje, pelo menos, é de 21. Parece que mais ao entardecer, ao enotecer aqui em Campo Grande, a temperatura vai ficar mais amena por aqui hoje, sem chance de chuva por enquanto. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação e uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN. Valeu, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. Aqui, hora do almoço. Você que está almoçando ou se preparando para almoçar. Uma pergunta. A carne bovina está mais acessível aí na sua residência? Pois é. É a matéria que nós fizemos aí, porque de acordo com os preços, a carne bovina está sim mais acessível aos Três Lagoenses. Se de acordo com o economista e especialista, o preço da proteína deve ficar mais em conta durante todo o ano de 2024. Confira na reportagem. O brasileiro tem comido mais proteína animal de origem bovina. É o que aponta a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne. De acordo com o estudo, em média, cada brasileiro se alimentou da proteína 39 quilos de carne em 2023. E a expectativa de consumo para 2024 é de aumento considerado o preço do alimento para o consumidor final. Isso porque o preço está bem mais acessível. Em fevereiro, o Procon de Três Lagos divulgou uma pesquisa de preço com 30 variedades em 15 estabelecimentos. O corte mais nobre, como o filé mignon, pode ser encontrado a R$ 59,90 o quilo, no valor mais barato. Como pode ser encontrado também por R$ 79,95 o quilo mais caro. Tradicional no churrasco, a picanha também apresentou variação de preço. O quilo mais caro pode ser encontrado por R$ 89,90. Já o quilo do mesmo corte mais barato é comercializado por R$ 47,90. O Isaías Sumatogrossense Nato não pode ficar sem o churrasco e aproveita o preço mais acessível. A gente sempre procura preço mais baixo, mais acessível e também o ambiente, o açougue, a higienização, o ambiente local, se for bacana, a gente vai lá. Agora o que o Três Lagosense não pode deixar faltar é o tal churrasco. Isso é bom demais, isso não pode faltar. Na outra extremidade da lista, cortes mais acessíveis, como o músculo dianteiro e traseiro, assim como a costela, também apresentam uma queda nos preços. O músculo dianteiro, famosa na mistura como carne de panela, presente na mistura de muitos brasileiros, o quilo mais barato pode ser encontrado por R$ 21,99. Já o corte mais caro é encontrado por R$ 28,98. Esse cenário se deve à redução das exportações e, com isso, a mais oferta e a demanda da carne bovina no atacado e no varejo. Mesmo diante desse cenário, a carne bovina houve sim uma redução. E tudo isso é explicado com o comércio internacional. Isso porque a China, em 2023, deixou de exportar a carne do Brasil. Com isso, nós estamos sentindo agora o reflexo, a redução nos preços aqui no açougue. De acordo com o jornalista especializado em agronegócio, Fabiano Reis, o preço da rouba segue com muita estabilidade em praticamente todas as praças. Houve uma melhora considerável no consumo de carne bovina, o que mudou para baixo o peso da carne bovina estocado nas câmeras frigoríficas do país. E este volume deve ser lentamente reposto, o que explica a tranquilidade das indústrias na aquisição de animais para abate. A carne bovina tem se comportado de uma maneira estável desde o começo do ano na oferta nacional. Isso ocorre por conta do equilíbrio que há hoje em relação à capacidade do pecuarista em manter seus animais no pasto e também a indústria frigorífica, que está com uma escala, de certo modo, tranquila. Na última semana, nós vimos o seguinte movimento no fechamento da sexta-feira, no dia 16. O boi casado, castrado e casado, ele lá no mercado paulista, que é o principal atacadista do país, ele teve uma elevação de 20 centavos comparado com o dia anterior. Chegou a 16 reais e 20 centavos o quilo aí da carcaça casada. Esse valor, apesar da alta no meio da semana, ele representa, comparado a um ano atrás, a uma queda de 2 reais no quilo. Isso falando do valor do boi no atacado. O preço ao consumidor final, ele teve ali uma ligeira elevação, um pouco antes do carnaval, por conta das festas, uma demanda maior, os salários que caíram, entre outros elementos. A tendência é nós termos uma estabilidade para os preços ao consumidor final, a partir de fevereiro, agora, desse mês de fevereiro, até os próximos 40, 50 dias. Mesmo com essa estabilidade e com os preços mais acessíveis, tem muito trabalhador que ainda reclama do preço alto do quilo da carne bovina. E aí, na hora de colocar a proteína animal na mesa, tem que pesquisar e buscar outras alternativas, como explica o Hugo Luciano. Está meio ardidinho, salgado o valor, hein? Está salgado? Está, mas a gente precisa comer, precisa se alimentar. E aí, como é que faz aí para tentar economizar? Ah, dá uma mesclar, né, com frango, linguiça, com carne de porco. Hoje está na promoção, carne de porco, as coisas que estão na carne, a bovina não está, mas frango e porco estão na promoção. A carne de frango é a proteína mais consumida entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Proteína Animal. Em 2023, os brasileiros consumiram 46 quilos de frango por pessoa e a expectativa é que aumente o consumo em 2024. Olha, rapidinho a pesquisa aqui entre a gente aqui, tá? Eu, Mari, a Isa e o Natan. Isso. Quantas vezes carne bovina e quantas vezes a carne de frango durante a semana? A carne bovina umas duas, três vezes. Duas, três vezes. De frango? O dia que tiver frango. Três. Isa. O dia que puder. Duas vezes carne bovina e frango. Natan? Mesma coisa, olha só. Lá em casa, minha filha, era bovina, mas passou por frango dois dias a carne bovina. Como é bom ver o rico viver, né? Não, não é não, mas é... Estou brincando, amigo. Mas é que é a realidade. É a realidade. Você entendeu? Matheus, ó, o Matheus e o Ricardinho é frango de segunda a segunda. A segunda. Matheus, carne bovina na sua casa, Matheus. Não, não tem frango de frango. Só frango? Peito de frango. Só peito de frango. É que o Matheus, ele tá maromba. Não, você viu? E ele é frango e batata doce. Você sabe que tem um antes e depois do Matheus, né? Ele tá maromba, não sei, só... Mas olha... Só no frango. O consumo de carne de frango aumentou e vem aumentando ainda mais. Já deixei a dica pra próxima pauta falar sobre o consumo da carne de frango. Pois é, e muita gente, viu? Acredito que você vai achar muita gente pra poder falar desse assunto. Muito bem. Ó, antes da gente ir ali tomar uma água, eu quero mandar um abraço pra uma audiência nossa que tá neste exato momento fazendo aquela refeição e de churrasco também, viu? Que é lá na Churrascaria Real. O pessoal lá assiste a gente todos os dias. Ontem eu recebi fotos da TV ligada assistindo TVCHD Canal 13.1. Então aqui, ó, meu beijo pra vocês e bom almoço, viu? Obrigado ao pessoal da Churrascaria Real. Aos clientes, degustem aí esse saboroso almoço. É verdade. Olha, muito obrigado pela audiência. Mas quem te viu e quem te vê... É verdade, eu recebi do fome. ...permutando até o almoço, olha aí. Olha, Isra, ainda não. A direção não fala nada disso, né? Nessa hora o RH não fala nada. Ele tá aqui falando, mas na hora que eu estiver lá ele vai querer ir comigo. A bonita tá permutando. A permutando o almoço ninguém fala nada. Porque é assim aqui, sabe, gente? A atenção é RH, diretoria... Você não, diretora. A diretoria geral. A dona Mari está permutando. Diretora, eu posso provar que recebi fotos lá do pessoal assistindo... Eu vou te falar. ...fazendo aquela refeição e assistindo a TVC. Então aqui o nosso muito obrigada pela audiência. Ele permuta o que é a dona Mari. Não, não é permuta, amigo. Mas assim, quem sabe? Uma parceria. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar de um furto em uma loja de eletrodoméstico que aconteceu no centro de Três Lagoas. Atenção, forças de segurança pública. Cadê vocês? Olha essa onda de furtos que está acontecendo em Três Lagoas. E no centro, né? E agora uma loja de eletrodoméstico. Tu não sai daí, não, que vai ser a pauta do Pulseira de Prata. É já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo ICN. Alô, Três Lagoas. Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente visão simples, no blue, antirreflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$29,99 por R$19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas GE. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cassemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora, no quadro Pulseira de Prata. Nós, desde a semana passada, na verdade, a gente sempre vem noticiando. Mas, da semana passada para o dia de hoje, uma onda de furtos vem assolando a nossa querida Três Lagoas e levando medo e deixando, claro, nós moradores apreensivos. Foi loja no centro, ontem conveniência, depósito de gás e, na madrugada de hoje, uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que está em frente à DEPAC. Alfredo, seja bem-vindo. Traga para nós aí a informação desse furto em uma grande loja, inclusive. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari, a todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. Infelizmente, tivemos aí esse furto que está chamando a atenção. A ocorrência está em andamento. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica estão fazendo aí os levantamentos de informações, imagens, dados que possam auxiliar a polícia a esclarecer o que, de fato, aconteceu, quantos criminosos eram que invadiram essa loja no centro, essa loja nacional muito conhecida que teve ali uma parede arrombada, quebrada e, posteriormente, esses ladrões aí. A gente ainda não tem informações de quantos criminosos eram, se eram um ou dez. A gente ainda não tem essa confirmação. O caso segue sendo investigado. Há informação de que, após entrarem por um terreno, uma empresa lateral que fica ali na Avenida Antônio Trajano, esses criminosos tiveram acesso à parede que faz a divisa da loja com o imóvel lateral. Após eles quebrarem uma grade, conseguirem acessar o interior da loja e arrombarem a parede para acessar essa loja de departamentos, eles conseguiram ir até um cofre, um cofre de uma agência bancária que tem um posto de atendimento dentro dessa loja. Após utilizarem uma serra elétrica, os criminosos conseguiram ter acesso ao dinheiro que estava dentro desse cofre, aproximadamente R$ 70 mil. Ainda não tem a confirmação do valor exato, Israel, mas a primeira informação que foi passada para a Polícia Civil, Militar e também para a Polícia Científica era de que no interior desse cofre haveria aproximadamente R$ 70 mil e quase todo esse dinheiro foi levado pelos criminosos. Ainda não se tem informação da quantidade de criminosos, quem foi, como foi feito, apenas de que após terem acesso a esse terreno lateral, a essa empresa lateral, eles conseguiram arrebentar uma grade que fazia a divisa desses comércios aí vizinhos. Após conseguirem acesso no corredor dessa loja, eles quebraram a parede, acessaram o interior da loja, aonde eles conseguiram ali por durante a madrugada toda fazer o trabalho de cerrar essa parede do cofre, que é uma parede de ferro grossa. Então, necessitou de várias horas de trabalho e também de barulho, o que chama a atenção por conta da empresa de monitoramento, local que é vigiado por câmeras e por empresa de monitoramento não ter acionado a Polícia Militar ou ter tido o alerta de movimentação no interior desse estabelecimento. Caso esse, que já está sendo investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil, pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e pelo NIR, o Núcleo Integrado Regional de Investigação da Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, que também já está em campo tentando levantar informações. Se havia imagens que captou essa movimentação, se há imagens de quem foi várias vezes ali naquela loja fazer o monitoramento, cuidando, ficou passeando ali, goiabando, fingindo que estava olhando alguma coisa, ou pessoas que ficaram em mediações, cuidando a movimentação da loja, porque isso foi um trabalho orquestrado, pensado e, é claro, maquinado por alguém que sabia a rotina e sabia o que estava fazendo. Não era aí um amador que estaria fazendo esse furto que foi registrado nessa madrugada aqui em Translagos, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Pode deixar o Alfredo aqui na tela, aqui comigo? Agora, diretor, para quem está nos acompanhando em casa, coloca novamente aquela foto que eu quero chamar a sua atenção. Preste bem atenção. A loja fica na rua Paranaíba de frente ali à praça. Os fundos dela, uma empresa. Olha o tamanho do buraco na parede que os criminosos, porque isso é um trabalho para mais de um criminoso, fizeram para roubar esta loja. O Alfredo, era ou não era já premeditado, já estava ali sendo orquestrado? Porque as fotos, as imagens dizem por si. É, Israel. É um trabalho que precisa de tempo. Não é feito assim num rompante, delirante, de um usuário de entorpecentes que quer conseguir algo para trocar por entorpecentes. Foi planejado, foi orquestrado e colocado em prática. Quem fez esse tipo de crime passou o tempo estudando o ambiente, sabendo a movimentação, sabendo o dia que ia ter mais dinheiro nesse caixa, sabendo a forma que iria fazer para poder acessar essa loja sem chamar a atenção à movimentação na rua, porque se tivessem arrombado a porta, o alarme teria despertado, as pessoas que passam ali pelo centro, por mais que fosse madrugada, iria perceber a porta entreaberta, iria chamar a polícia. Então, foi feito um trabalho logístico, estudado para poder ser feito e para carregar essas ferramentas, para abrir a grade lateral, para poder arrebentar essa parede dessa forma aonde coubesse os equipamentos para poder serrar o caixa, esse cofre, perdão, e, é claro, passar essas horas com essa ferramenta que possivelmente foi uma lixadeira com um disco próprio para poder cortar esse material, que é um material extremamente grosso, resistente, então foi necessário várias trocas ali de disco, foi necessário um barulho excessivo, porque é barulhento um equipamento que faz esse tipo de corte, então foi um negócio estudado, foi um negócio orquestrado, aonde ambos sabiam a forma, o momento, o dia e a hora certa para poder fazer esse furto e levar esse valor aí que está sendo estimado em 70 mil reais, não foi confirmado ainda em Israel, mas a primeira informação que foi passada é que havia aproximadamente esse valor dentro desse caixa. Que coisa, hein, Alfredo, que coisa. Agora, Alfredo, o que chama a atenção também, Alfredo, é essa onda de furtos que vem assolando em nossa cidade. Estava comentando há poucos aqui com você aí de casa, desde a semana passada, todos os dias um furto. Todos os dias um furto. É no centro, é no bairro e hoje, mais uma vez, uma grande loja de eletrodoméstico. Felizmente, Israel, ninguém está tendo paz em Translagoas. A gente vê aí ondas de furto sendo registrada desde comércio a residências, empresas e instituições públicas. A sociedade está com a sensação de impunidade bastante alta, até porque a polícia faz esse trabalho de pegar esses usuários de entorpecentes, autores de furto, as pessoas que estão praticando esse tipo de crime, trazê-los para a delegacia onde são feitos e confeccionados os boletins de ocorrência. Mas, infelizmente, por conta da legislação que caracteriza crimes como esse como de pequeno potencial ofensivo, não colocando em risco a vida de terceiros, geralmente, os usuários de entorpecentes que praticam aqueles furto a residências, cabos elétricos, bicicletas, outros equipamentos para trocar por entorpecentes são colocados em liberdade. E, geralmente, crimes como esse onde são pessoas que têm um tipo de graduação um pouco mais elevada aonde estudaram o comércio, sabem como funciona, como que age ali a movimentação, acabam aí respondendo também por um crime mais leve, às vezes, acabam aí pegando a cadeia de primeira, já ficando em regime fechado, mas, é claro, acabam indo responder em liberdade posteriormente porque trata-se de um crime de pequeno potencial ofensivo. E só para ressaltar, Israel, esse não é o primeiro crime ocorrido nessa loja onde, anos atrás, tivemos furtos de vários aparelhos celulares que foram levados desse local, então, é alguém que conhece muito bem a rotina, talvez possa ser alguém que já tenha reincidido na invasão e subtração de produtos do interior dessa mesma loja, Israel. É, meus amigos, muito tenso essa situação aqui em Três Lagoas, essa onda de furto, mas vamos mudar de assunto e falar de um outro crime que também vem manchando a nossa Três Lagoas, que são os crimes cometidos contra a criança e as mulheres, porque duas crianças de oito e cinco anos relataram para a mãe que o tio-avô teria lhe mostrado cenas de sexo explícito no celular. Indignada com a mãe das crianças, procurou a delegacia especializada de atendimento à mulher e denunciou o tio por ter exposto o vídeo erótico para as crianças que situação Alfredo Neto? É Israel, infelizmente chama atenção e fica o alerta para os pais que precisam deixar as crianças com os avós, com os tios, ficar atento à movimentação de não só de estranhos, desconhecidos até de familiares, às vezes aqueles familiares um pouco mais livres nas brincadeiras, mais um pouco aí com brincadeiras sem graças, é bom ficar atento e fazer a repreenda necessária, porque nesse caso as crianças foram deixadas com a avó para que a mãe pudesse resolver um problema pessoal e ao retornar pegou as crianças e foi para casa. As crianças relataram para a mãe, principalmente o mais velho de 8 anos, relatou que o tio avô que estava na casa, um homem de 53 anos, teria mostrado cenas de sexo explícito no celular para as crianças e dado risada, achando que aquilo fosse normal. Ao saber da informação, a mulher procurou a D.A. a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde relatou o ocorrido, registrou o boletim de ocorrência, a qual já foi aberto o inquérito para investigar esse homem de 53 anos por conta de exibir cenas eróticas, cenas de sexo explícito para menores de idade. Homem esse que vai responder o processo de liberdade, vai ser chamado, intimado para prestar esclarecimento e fica aí esse alerta para os pais e mães para ficar atento com aqueles familiares, com aqueles amigos mais próximos ali, sempre ficar atento à movimentação, a qualquer movimento estranho ali, sensação estranha é que perceber, orientar bem as crianças para relatar qualquer algo de errado para que os pais tomem ciência. É, Alfredo, 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 viu? Toda vez que a gente faz notícia aqui dessa violência contra as crianças, mulheres, cada vez mais me enoja, nojo de certos tipos de conduta de homens. Onde, pode até tirar o Alfredo aqui, o diretor, onde está a graça você, canalha, homem, mostrar cenas de sexo explícito para uma criança? Ah, ele tem que ser macho. Você educa uma criança principalmente para ser homem, dando bons costumes, bons exemplos, não mostrando cenas de sexo explícito. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tinha que ser preso. Respondendo liberdade, mas tinha que ser preso, ficar lá dentro, lá para aprender, deixar de ser patife. Meu Deus do céu. Vamos dar uma pausa no pulseiro de prata? A Mari vem com uma dica aí, excelente, para a sua família. Olha só, gente, cheguei para falar de Passos Calçados, uma loja ampla, enorme, onde além de calçados para toda a família, é para você, adulto, criança, papai, mamãe, vovô, titia, tudo, você encontra, além de todos esses calçados, você encontra perfume, você encontra celular também e até mochila. A galera que vai voltar aí às aulas amanhã, né? É amanhã, Israel, você estava falando? galera da escola estadual, dá tempo de passar lá na Passos Calçados e adquirir a sua mochila. E ó, o preço, meu amigo, tá maravilhoso, viu? Confira nesse VT. Olá, Três Lagoas, você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados, passo a passo, com você. Rua João Carrato, 160 Centro. Gente, faça lá, vale a pena você conferir todas as novidades em calçados, bolsas, mochilas, lancheiras também você vai encontrar por lá. Tudo aqui, na Passos Calçados. Israel Espíndola. Um homem de 19 anos foi denunciado anonimamente por moradores do bairro Bosque das Araras de vender drogas no bairro. Conseguiu fugir de uma abordagem da Polícia Civil e será investigado por tráfico de drogas. A gente volta ao vivo com o Alfredo, que está lá na frente da DEPAC. Alfredo, cara, conseguiu então escapar? Conseguiu, Israel. A hora que ele viu a aproximação da viatura da terceira delegacia, ele saiu pulando o muro ali de um condomínio vizinho, conseguiu dar linha na pipa, né, perdão, mas deixou para trás uma sacola com 14 porções de crack, a qual ele estaria vendendo ali no bairro Bosque das Araras. Moradores cansados de ver essa mercadância do tráfico de drogas na região. Locais esses que são aonde os usuários vão comprar o entorpecente com o dinheiro ou materiais oriundos do furto que tantos reclamam aqui em Trêsagoas a onda crescente de furtos que estão tendo. Ao ser denunciado pela população, esse homem começou a ser investigado. Os policiais conseguiram levantar a identificação dele e a forma de distribuição de venda, qual que ele fazia. Sentava na frente da residência em uma cadeira diária, preparava um tereré, ficava ali disfarçando e entregando o entorpecente para aqueles que iam buscar ali com ele. Ao perceber a aproximação da viatura, o mesmo conseguiu correr e pular o muro de um condomínio fechado. Fugiu, não conseguiu os policiais alcançarem esse homem, mas deixou para trás esse entorpecente. 14 porções de crack, o qual lhe renderia aproximadamente R$ 1.500,00 se fosse vendido esse entorpecente. Felizmente, os policiais conseguiram retirar esse material, mas devido não fazer a prisão, o mesmo agora vai ser investigado, mas como ele já era conhecido pelos policiais, já tinha identificação, ele não vai conseguir fugir anonimamente. Rapidamente, vai ser intimado para comparecer aqui na DEPAC ou lá na terceira delegacia de polícia civil para poder prestar esclarecimento e responder a esse processo em liberdade, Israel. Vamos lá, Alfredo. Agora vamos falar de crimes de trânsito. Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagos após serem abordados na BR-262 com uma carreta e várias irregularidades. Que irregularidades eram essas, Alfredo? Placa trocada, Israel. Placa trocada. A PRF fazia uma fiscalização por volta de 21h40 de ontem, ali no KM23 da BR-262, quando abordaram uma carreta Mercedes-Benz com uma carreta simples a qual havia dois homens dentro. Esses homens foram revistados, nada de ilícito foi encontrado, mas durante a checagem na placa do veículo e o número do chassi deu uma convergência ali, não bateu as coisas. Ao fazer uma verificação mais aprofundada, os policiais descobriram que as tarjetas de identificação das placas estavam afixadas com aquele famoso enforca-gato, as abraçadeiras de plástico de PVC. depois de checagem os policiais conseguiram descobrir que as placas dos veículos não eram pertencentes aos veículos originais ali parados e, feito uma consulta, foi descoberto que um desses caminhões já teria sido registrado na polícia de Taubaté como produto de estelionato. Depois de uma investigação mais profunda em uma revista dentro do veículo, os policiais encontraram as placas originais do caminhão e os dois homens foram presos em flagrante por falsificação de sinal identificador de veículo automotor, o que é caracterizado crime e da cadeia de três a seis anos. O caminhão está aqui, Zé, eu vou mostrar para você, e crime como esse são rotineiros por vários motoristas para poder passar pelos radares com excesso de velocidade e não serem multados. A multa irem para outros proprietários de caminhões que teve a placa clonada por esses motoristas e, é claro, os verdadeiros motoristas que estão aí dirigindo acabam não respondendo por esse excesso de velocidade. Os dois homens estão aqui aguardando pela audiência de custódia. Após passar pela audiência de custódia, vai ser decidido pelo juiz de garantia se os mesmos vão responder em regime fechado, vão acompanhar o processo em regime fechado ou vão responder o processo em liberdade, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, você está acompanhando aí o desenrolar desse furto da loja lá no centro em Três Lagos, qualquer novidade, meu amigo, você tem a preferência, tá bom? Ótima tarde de trabalho para você. Muito bem, por aqui a gente segue com o TVC agora, no próximo blog a gente tem mais notícias, mais informação, vamos falar também daquela situação da comunicação da central de regulação do SAMU com as ambulâncias, parece que voltou tudo ao normal. Não saia daí, TVC Agora volta já. TVC Agora da milagrosa vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Detona preços das lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove. Por dezenove e noventa e nove. Tapete berlim um e quarenta por dois metros por apenas noventa e nove e noventa e nove. Quadro caixote sessenta por noventa só sessenta e quatro e noventa e nove. As lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em doze vezes sem nada de juros. Lojas G. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação dez vezes de dezenove e noventa e nove. Lente visão simples no blue antirreflexo mais armação dez vezes de dezenove e noventa e nove. Multifocal foto mais armação dez vezes de vinte e nove e noventa e nove. Venha nos visitar na rua João Carrato, duzentos e oito centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí! Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, cento e sessenta cento. Passos Calçados. Passo a Passo com você. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. NM's Adihan, Adihan. Essa semana tem uma RUM mais trinta mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro, cinquenta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto ronda em cada. E no quarto sorteio, uma RUM mais trinta mil. Isso mesmo, uma RUM mais trinta mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo ICN De volta com o TVC. Obrigado pela companhia neste horário. Gente, a torre de comunicação do SAMU foi alvo de ladrões. Nós noticiamos aqui, né? E aí eles furtaram os fios de eletricidade. Pois é, comprometendo a comunicação da central de regulação com as ambulâncias. Confira. Ontem, por volta das 11h30, nós fomos informados pelos servidores da central de regulação de que o rádio havia parado de funcionar. Nos dirigimos até o pátio do DOS, onde fica localizada a nossa torre, a repetidora do rádio, junto com os eletricistas do setor de manutenção. E lá eles nos informaram que os fios haviam sido furtados. portanto, estava sem energia e nós acabamos ficando sem a comunicação via rádio com as ambulâncias. Como é que vocês fizeram, né? Diante desse problema que a comunicação ficou comprometida? Nós estávamos nos comunicando com as ambulâncias via celular. que foi a única maneira que a gente encontrou de manter essa comunicação e tentar agilizar um pouquinho mais os atendimentos. Agora, Anis, durante esse problema o serviço não ficou comprometido. Apenas a comunicação, como é que aconteceu? Houve uma demora? Houve um atraso? A central, ela recebe os chamados V192. Esse serviço não foi comprometido. Porém, caso as ambulâncias não estivessem na base, a gente apresentou uma dificuldade por conta dessa comunicação, né? Porque o rádio, ele facilita a questão de localização das ambulâncias. Como está o andamento da ocorrência? Esse problema tem uma data prevista para ser solucionado? Como é que está essa situação agora? Soubemos agora, no início da tarde de hoje, terça-feira, que já foi solucionado o serviço lá e já foi restabelecida a comunicação via rádio. Ainda bem, está normalizado. Não é o V192, gente. Era a comunicação da central de regulação com as ambulâncias. O V192 continua operando normalmente. Tá certo? Mari Verdana. Chegou a hora de falar de Loja G, a gigante do seu lar, porque, gente, nesse mês de fevereiro, detona preços lá na Giga. Vamos conferir o que a gente encontra lá nesse precinho que você gosta de levar tudo para casa. Olha só. Tona preços das Lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As Lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Lojas G. É o Detona Preços da Loja G e até com 12 vezes nos cartões sem juros. Você pode comprar a loja toda. Loja G aqui em Três Lagoas, no centrão da cidade. Israel Espíndola. Obrigado, Mari Verdana. Gente, nessa semana, a Defesa Civil do Estado, o município de Três Lagoas e outros órgãos brigados à saúde estão atuando no combate à dentro. A ação ocorre em 15 cidades do Mato Grosso do Sul que fazem divisa com outros estados. Repórter Emerson Lídia não tem mais detalhes. Confira. Uma força-tarefa no combate à dengue tem sido realizada em vários bairros de Três Lagoas. Órgãos de defesa estadual e municipal, além do Programa de Proteção à Saúde do município, vão atuar no período de cinco dias em diversos pontos. O capitão da Defesa Civil no Estado, Carlos Alberto Ladislau, explica que o objetivo da ação é minimizar os impactos causados pela contaminação no município. E essa ação, ela vem minimizar muito mais ainda a proliferação desse mosquito da dengue. Nós temos as informações que Mato Grosso do Sul é um estado que está já no índice avantajado desse tipo de arbovirose, desse tipo de endemia. Então, essa ação, ela vem minimizar grande parte do nosso trabalho, orientando os moradores, a população em geral, para que a prevenção é o melhor meio para se combater. As principais ações foram concentradas em um só dia, que começou com uma blitz educativa no posto fiscal da divisa com o Estado de São Paulo. Esta terça-feira, dia 20 de fevereiro, ficou marcada como o dia D da ação em conjunto entre Defesa Civil Estadual e Municipal e a Secretaria de Saúde aqui de Três Lagoas. Durante a semana, será realizada uma série de ações sobre conscientização no combate à dengue aqui no município e outras 14 cidades da divisa com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A região leste, além de Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido do Taboado, Selvíria e Brasilândia também estão recebendo a ação. O dia D ocorreu em todas as cidades de divisa de forma simultânea. Segundo estudos da Secretaria Estadual de Saúde, a maior parte dos focos de reprodução do mosquito está dentro das residências. O representante da Defesa Civil, Elton Davis, aponta que o trabalho inicial precisa ser feito com ações preventivas aos moradores. A gente precisa conscientizar. Hoje, 80% dos focos do mosquito da dengue estão nas residências. E para a gente não entrar em um estado de epidemia que hoje nossos estados vizinhos já estão em estado de alerta, em estado de atenção, justamente ações preventivas. O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Luiz da Silva, vê como fundamental o apoio do Estado no combate à dengue no município. Isso nos encoraja a continuarmos o nosso trabalho. Tanto nós, quanto o pessoal da endemia, somos muito gratos à equipe do capitão Ladislau, que está aqui conosco, nos ajudando nesse dia D de combate ao mosquito aéreo da Egipte. Nós temos trabalhado apoiando as ações do departamento, tanto de endemias quanto de vigilância epidemiológica do município, e na tentativa de conscientizar a população. Esse é o ponto fraco de todo o processo de combate ao oeste da Egipte, a conscientização da população. Além do apoio à força-tarefa, a promoção em saúde tem atuado em locais públicos, como escolas e praças, e em supermercados, com a conscientização sobre a doença. Para o agente de combate a endemias, Edilson Cesar, a falta de conhecimento sobre os perigos da dengue é uma das principais barreiras para chegar ao índice zero. O que a gente vê e a gente lê, a gente vê que já tem muito trabalho montado sobre isso, é que infelizmente nós, enquanto população, a gente ainda não conseguiu criar uma consciência sanitária de entender que aquele copinho descartado de forma irregular, aquele terreno baldio que está ali, alguém passa, joga lixo, sacola, aquilo ali vai se tornar um potencial criador do mosquito da dengue. Então, o ponto chave é a gente tentar conscientizar a população e a população entender, nós como população entendemos e colocarmos isso em prática. Uma simples tampinha de garrafa vai se tornar um criador para a água ali e vai ter larva do mosquito da dengue, com certeza. Ademir mora em Arassatuba, interior de São Paulo, e fez questão de parar na Blitz para ouvir os agentes. Ele já contraiu o dengue e sabe como é importante concentrar esforços para reduzir o risco de contaminação. Isso é bom, né? Tudo que é feito em favor de eliminar a dengue, acabar ou amenizar é favorável, é bom. Nos próximos dias, as ações devem avançar para os bairros da cidade, incluindo a região central, que apresenta alto índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti, como aponta o setor de endemias do município. Gente, a guerra contra o mosquito Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos, do quimio, sua, do poder público. Hoje pela manhã, acompanhando o CBN Grande, tive a informação de uma criança de 42 dias, um bebê, uma menina, morreu por dentro do município de Maracajé. É triste? Não dá pra que sobra? um óbito, uma doença, transmitida, um mosquito, que se prolifera por falta de responsabilidade das pessoas, não dá mais, né? Então, temos que agir imediatamente. É cobrar, sim, a limpeza do terreno baldio, é cobrar a limpeza nas ruas, é cobrar a higienização, máquinas, capinando, tudo. Mas é importante mantermos os nossos quintais limpos. É importante cobrar do vizinho. Uma boa, ô vizinho, pelo amor de Deus, olha aí a situação. Procurar o dono do imóvel que está fechado, não dá mais. hoje, tivemos um óbito de um bebê do sexo feminino de 42 dias por conta da dengue. Muito triste. O aeroporto de Três Lagoas tem apresentado queda no número de embarque nos últimos meses. A estrutura e a oferta de voos foram apontados como as principais razões para esse fator. Confira a reportagem. Sueli mora em Três Lagoas e, quando pode, opta por viajar de avião para visitar os filhos em outros estados. Ela viaja com uma certa frequência, mas notou uma redução neste ritmo no ano passado. Apesar da comodidade de conseguir pegar um voo onde vive, algumas situações acabam causando transtorno nas viagens. Os transtornos que ocorrem aqui são os seguintes. Às vezes, mesmo não estando chovendo, apenas com o tempo nublado, o que acontece? Como não existe aqui um instrumento que eu não sei exatamente qual o nome técnico dele, o avião não pode nem decolar e nem pousar se o tempo não estiver completamente limpo. Então, nós já tivemos situações aqui que nós teríamos que sair de Três Lagoas para Natal, mas com mais de 30 pessoas nós estávamos, só que o avião não conseguiu pousar. Então, foi todo um transtorno que teve que fazer metade da viagem de ônibus para voltar para pegar um outro avião. Murilo também embarca regularmente no aeroporto municipal Plínio Alarcon. Ele conta que é mais fácil do que se deslocar a outros municípios mais próximos, mesmo que tenha maior oferta de voos. A gente só lamenta de ter menos voos, já chegamos a ter três voos por dia, dois da Azul e um na época da Passareta, hoje a gente só tem um da Azul. Acho que está faltando opções para a gente, talvez voos para Campo Grande, um voo para Ribeirão Preto, alguma coisa assim. Seria muito bom. Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos revelou que o número de passageiros em aeroportos do Brasil aumentou 15% no ano passado em relação a 2022. Foram 112 milhões de passageiros pelo país, com maioria nos voos domésticos, representando 91 milhões, um salto de quase 12%. No entanto, segundo dados da administração do Aeroporto Municipal de Três Lagoas, o índice não reflete a realidade no município. A movimentação aqui no aeroporto de Três Lagoas vem apresentando sucessivas quedas. No ano de 2023, caiu em 1% em relação ao ano de 2022. Já no mês de janeiro de 2024, a movimentação caiu em 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Por ano, o local recebe em torno de 23 mil passageiros. Em um ano, a frequência reduziu em mais de 200 embarques. janeiro é um dos meses com menor movimentação e tem apresentado maior tendência de queda, com uma redução de 800 embarques. De acordo com a administração, o período de verão é marcado pelo remanejamento de aeronaves para cidades turísticas e Três Lagoas não está inclusa, o que provoca cancelamentos e falta de disponibilidade no único trecho ofertado. Na tentativa de atrair maior quantidade de passageiros, um quiosque de alimentos deve voltar dentro do aeroporto e a diretoria prevê a instalação de ventilação no local. Também deve ser anunciada uma expansão no número de rotas, como prevê o diretor do aeroporto, Flávio Tomé. Olha, nós estamos dentro do Corsaca Azul com outras companhias e a gente consegue trazer outras companhias aéreas para voar aqui no nosso aeroporto, para a gente ter uma frequência maior. Porque com um voo só por dia, não acaba sendo assim... É difícil a gente trazer um empresário para investir aqui no aeroporto, colocar um quiosque, de venda, alguma coisa por conta disso, porque ainda é pequena, a gente teria que ter outros voos. Então nós estamos atrás das companhias, conversando com elas através do governo do estado, em parceria com o governo do estado, prefeitura, prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o governador, já estão correndo atrás para ver se consegue trazer outras companhias para o nosso aeroporto. Atualmente, o aeroporto é mais utilizado para fins corporativos. A maior parte dos usuários são empresários com negócios em Três Lagoas e outras regiões. A concorrência por voos comerciais, também chamados de voos domésticos, pode prejudicar o investimento neste setor no município. Uma coisa que atrapalha muito o nosso aeroporto aqui é a proximidade com Aracatuba, que lá eles têm outras companhias, outros voos, então as companhias às vezes não vêm para cá porque já tem Aracatuba. Não é o caso das outras cidades aqui do estado, que são mais isoladas, mais distantes dos locais que têm aeroporto próximo. Campo Grande não tem nenhuma cidade próxima que tenha aeroporto, ela acaba concentrando também por ser capital. Já que nossa cidade, a gente como tem essa proximidade com o estado de São Paulo, com Aracatuba, com São José do Rio Preto, com o Presidente Prudente, que são cidades maiores que nós e tem uma frequência maior de voos, acaba atrapalhando o nosso município. A Azul Linhas Aéreas é a única companhia que presta serviços no aeroporto de Três Lagoas com um único voo diário para Campinas, interior do estado de São Paulo. De lá, os passageiros podem fazer conexão com outras cidades, sendo as capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte as mais buscadas pelos Três Lagoenses, de acordo com nota emitida pela companhia. O período entre julho e setembro é o de maior preferência para voos partindo do município. Pois é. Mari Verdão. Oi. Casa dos Sonhos. A Casa dos Seus Sonhos, Israel. Mais de 200 mil emprêmios. Uma casa mobiliada. Com eletrodomésticos. Que já tem até energia solar. E internet. Olha só. Gente, vocês não podem ficar, sejam participadas dessa promoção maravilhosa, a maior promoção de Três Lagoas. que o Grupo RCN já fez. Então, corre nas empresas parceiras, faça suas compras com calma, compra o que você tem que comprar, compras do seu dia a dia. Chegou na hora de pagar, você fala, opa, eu quero colocar um pezinho dentro da promoção a Casa dos Sonhos. O diretor, tem as empresas, tem para a gente já citar aqui da promoção Casa dos Sonhos? Porque você comprando nessas empresas, está aqui, obrigado, diretor. Estoque Materiais de Construção, Tintas Velotex, Poços Paraty e Nikkei, Instituto Visão Solidária, Rede de Poços Sete Mares, Sete Farmas, DMS Fibra, Colégio Êxitos, Comercial Mariano, Casa das Cores, Casa Aleia, Multisoldas, são empresas que participam. Tem mais. Depósito de Casa Avenida, Megatec, Gassiplast, Espaço Vip, Chocoplast. Isso aí, gente, são essas empresas que estão aí apoiando, abraçando e acreditando nessa promoção, porque, olha, será a maior promoção que o Grupo RCN já fez. Então, participe, eu tenho certeza que você vai gostar. E não para por aí, não, porque nós temos aqui Tuts da Tene, Telas Concordia, Pet Shop Cat Dog e Morena Mulher. Gente, tá vendo a diversidade de empresas? Tá vendo a diversidade de lojas? De repente, um salgado, de repente você abastece o seu carro, de repente você compra um cano para a sua casa estar aí alugada. Exatamente. De repente você faz um cabelo. De repente você vai trocar aí a lente do seu óculos. Gente, que isso? Pelo amor de Deus. E outra coisa, aqui no Grupo RCN, a gente entrega, frene, ali ó. Não tem, ah, não vou prometer. Aqui não. Aqui ganhou, tá pago. A casa do chão. Sexta-feira? Exatamente. Sexta-feira tem o segundo pré-sorteio. No total, serão três pré-sorteios, né? Por mês. da promoção. Então daí, a gente vai fazer esse primeiro, terá um TVC agora especial, lá no Ginásio da Lagoa, nas quadras da Lagoa Maior, aqui de Três Lagoas, onde nós, toda a nossa equipe, estaremos lá para saber quem que vai dar o segundo passo. Você que foi sorteado, você já está... É peneirado. É peneirando. Você já está participando da promoção. Nesse primeiro final de semana do mês de março, nós estaremos lá fazendo o TVC agora de lá e você vai receber uma chave para abrir a casa. Essa chave você vai guardar. Você vai tentar no dia. Se você conseguiu, você continua na promoção. Se não, você continua comprando nas empresas parceiras porque no outro final de semana e no outro mês terá outro pré-sorteio. Quem sabe você será sorteado de novo. Aí o Israel fala Mari, mas e se eu já ganhei uma chave? Eu posso ser sorteado e ganho outra? Claro que pode. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Muito bem, Dona Mari Verdã. Ó, não sai daí não, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais TVC agora e agora a gente vai ficar com os nossos colaboradores. Exatamente. E Facebook também daqui a pouco pode passar por lá, comentar, deixar o seu recadinho e daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha por lá. TVC agora. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Eduardo. Aqui na Verticlora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticlora está localizada na Avenida Rodoalo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, Robert Flora! Bem, senhoras e senhores. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí! Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxe Color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. NM só de RAM Essa semana tem uma RUM mais 30 mil reais a CUP Sistema é Bruto. No Supergiro 50 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto ronda em cada e no quarto sorteio uma RUM mais 30 mil isso mesmo uma RUM mais 30 mil reais. MSCAP ajude e concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo que você precisa. Combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Rede de Postos Sete Mares tudo que você e o seu veículo precisam. Alô Três Lagoas venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária promoção de inauguração no IVS multifocal em color mais armação 10x de R$19,99 lente visão simples no blue antireflexo mais armação 10x de R$19,99 multifocal foto mais armação 10x de R$29,99 venha nos visitar na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção valida no mês da inauguração consulte regulamento muito bem estamos de volta com o TVC agora desta quarta-feira a companhia energética de São Paulo a SESP foi condenada e obrigada a compensar o município de Três Lagos com mais de R$428 milhões milhões de reais por não ter declarado valores adicionados de ICMS gerados pela usina hidrelétrica de Jupiá afetando diretamente a receita municipal a decisão é da juíza Aline Beatriz de Oliveira conferindo a reportagem a primeira decisão obrigando a SESP indenizar o município por não ter declarado valores adicionais de ICMS gerados pela usina hidrelétrica de Jupiá é de 2018 a SESP recorreu da decisão de lá para cá o processo tramita com diversos despachos e decisões a mais nova ocorreu nesta segunda-feira obrigando a companhia energética de São Paulo a indenizar o município de Três Lagoas no valor de R$428 milhões de reais o montante da indenização levou em consideração valores atualizados com reajustes monetários juros e correção do cálculo antigo que seria subestimado totalizando portanto o valor de R$428 milhões 126 mil 327 reais e 65 centavos o que deve ser pago à prefeitura de Três Lagoas a decisão prevê um prazo de 30 dias para que um perito judicial esclareça as dúvidas e inconcluências apresentadas pela prefeitura e também pela SESP sobre os métodos utilizados no cálculo da indenização em nota a Procuradoria-Geral do município diz que foi informada que atualmente esta questão está em grau de recurso nos tribunais superiores ou seja no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal pois a SESP ajuizou a ação recisória contra essa ação que está sendo liquidada nesse valor logo o pagamento desse montante depende de julgamento desses recursos O processo judicial decorre da definição sobre o domicílio fiscal da usina hidrelétrica de Jupiá Em 2015 a ANEL e o IBGE definiram que a casa das máquinas está do lado de Três Lagoas e não de Castilho no estado de São Paulo Com a definição de que o domicílio fiscal da usina é em Mato Grosso do Sul o estado teve um incremento no ICMS e o município ao valor adicionado além dos royalties A partir de 2016 a CTG Brasil empresa que assumiu a concessão da usina passou a declarar a geração de energia elétrica para Mato Grosso do Sul Após isso houve aumento de repasse do ICMS ao município A justiça concordou que houve perdas consideráveis e irrecuperáveis ao município porque a CESP foi responsável pela operação da usina até vendê-la Apenas em 2013 segundo a ação foi feita a declaração mas fora do prazo o que ocasionou a não utilização dos dados informados nos cálculos do IPM índice de participação dos municípios arrecadação de tributos com isso o município não recebeu os valores corretos do ICMS de acordo com a ação a CESP favoreceu o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul deixou de utilizar os valores nos cálculos que eram divididos muito bem Dona Mari Verda eu quero saber se o pessoal de casa já almoçou se já eu tenho certeza que está com aquela vontade de comer um docinho né gente na Camila Congro Confeitaria vocês vão saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota aí 999325780 você pode fazer os seus pedidos né de doces bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre com sabor e que sabor viu e que sabor a sua reunião em família e também com seus amigos na Camila Congro a Confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Israel Espíndola muito bem depois da Xalana agora Três Lagoas ganha uma escultura que representa o movimento dos oleiros aqui em Três Lagoas para quem não sabe a cidade teve várias olarias e recebe agora uma homenagem a nova escultura está em construção em uma rotatória no entorno da Segunda Lagoa região que recentemente recebeu pavimentação asfáltica e em breve vai ganhar iluminação pública e que contará também com um monumento que representa as olarias no passado essa região no entorno da Segunda Lagoa era composta por olarias com a revitalização dessa área a prefeitura contratou o escultor e artista plástico Ivolin Ramos para construir o monumento em homenagem aos oleiros esse monumento é a ideia do prefeito eu vou lá executo manda quem pode obedece quem tem juízo nas lagoas existe um histórico de olaria de tijolos da forma que era feita antigamente então o prefeito passou a ideia a gente juntou a ideia dele com o artista e a gente está executando a escultura do monumento do oleiro que é o cavalo com essa caixa onde eles botavam a massa se amassavam hoje é tudo na máquina mas antigamente era assim e aqui era o olaria as esculturas do cavalo de um homem representando o trabalhador já estão instaladas mas faltam outros adereços para a obra de arte estar totalmente concluída em torno que agora falta a haste dele que é a amassadeira que a gente está acabando de montar as partes que vai só para a segurança porque a gente vai botar um negócio para aguentar 5 mil quilos para evitar pessoas desinformadas quando acabar um acidente segundo o Ivolin que já construiu várias esculturas na cidade Três Lagoas contará com mais uma opção para as pessoas registrarem suas fotografias é para tirar foto e aí vai ser mais um local de Três Lagoas o mundo está conhecendo Três Lagoas de uma forma interessante através das esculturas também através das esculturas tem muita indústria mas é como sempre eu falo as esculturas é a roupa bonita da cidade onde as pessoas de fora vêm tiram foto levam para outra cidade o escultor iniciou as obras em janeiro deste ano e nos próximos dias já conclui e entrega mais essa obra de arte na cidade após a conclusão da instalação dessa escultura na Segunda Lagoa o escultor dará início a instalação de novas esculturas que representam os animais da fauna de Mato Grosso do Sul em outros pontos da cidade então a gente tem dentro de um pacote que foi feito com a prefeitura mas sem esculturas entre capivara jacaré onça tamanduá esses animais pantaneiros e a gente semana que vem já vai estar instalando um por dia dois, três dependendo do dia e você já sabe os locais que vão se instalar essas esculturas jacaré as capivares pois é o prefeito passou algumas vias novas que ele fez e outros locais que nem o Malniário também tem algumas peças que vai ser colocada na entrada e vai ser distribuída aleatoriamente pela cidade que bonito é uma escultura mostrando a nossa história através da arte vamos para o facebook dona Mari Verdam vamos ah só uma informação chove nesse exato momento aqui no Vila Nova Ivanilson 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 vai destampar uma hoje não você não me ligou liguei liguei muito bem Ivanilson um abraço pra você ótima semana arrasta pra nós sobe pra saber quem mais tem gente aqui Maria Aparecida Rosa bom dia Mari Verdam Israel Deus abençoe sempre vocês amém Maria muito obrigada viu a Fabiana bom dia Israel e Mari seus lindos Fabiana do condomínio Pereira Barreto um abraço pra você viu Marcelo Batista bom dia galera feliz quarta-feira valeu Marcelo obrigado um abraço Marcelo pra você Viva Mar Leite lá da capital do Macapá obrigado o Alexandre Garcia também aqui com a gente a Maria Aparecida Rosa olha Mari Verdam será que tem luz de LED? a blusa a minha blusa? você tem LED? não, não tem a Maria Aparecida me comenta muito bom mesmo a promoção agora quero saber o sorteio do IPTU quando vai ser Dona Mari Verdam olha tá chegando agora em março você mandou já né Maria? perto do vencimento de março se você não tiver mandado dá tempo ainda Sueli Fernandes bom dia Maria Aparecida também parabéns para o nosso prefeito Ângelo Guerreiro nossa cidade sempre linda essas esculturas são lindas eu também acho Maria um abraço pra você compartilha vai comentando mesmo aí ela perguntou também do sorteio da casa da casa em outubro vai ficando aí de olho aberto isso aí vamos para o JP News bora olha muita gente por lá também Joelson Santos lá do Parque São Carlos alô São Carlos obrigado viu a Viviane a Viviane também Vasconcelos aqui da Chacra Imperial a Cleide Silva a Gi Rocha lá do Lapa acompanhando também Gi um abraço pra você e aparece mais vezes viu a Thelma Brum Israel tá difícil a bandidagem tomando conta da cidade pois é Thelma tá difícil mesmo o Ribamar também tá por aqui o Andréia Dias também tá aqui toda sorridente dá oi pra mim oi Andréia por favor vem vamos lá Andréia oi pra você muito obrigada pelo seu carinho pela sua audiência pelo seu comentário aqui nas redes sociais ó fica com a gente a semana toda viu das 11h ao meio-dia e 45h e das 17h às 18h também também 18h e 45h tá vendo 18h e 45h acabou? acabou diretor ah mas olha um beijo pra todos vocês que estão participando interagindo aqui conosco nesta quarta-feira e chuvosa não, mas é pancada em áreas isoladas é, já passou? porque eu fui dar um pulo ali fora ali tem algumas regiões ali que o céu tá aberto não é Porto do Três Lagoas aqui no Vila Nova e alguma parte do centro já deu pra molhar tá chovendo agora e aí no seu bar será que tá chovendo? manda aqui pra gente pode interagir conosco no nosso WhatsApp muito bem Dona Mari Verdã vamos pra mais um intervalo eu volto já não saia daí ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate você pediu e o MSCAP que atendeu essa semana tem uma mais trinta mil reais aqui o sistema é bruto no Supergiro cinquenta prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto Honda em cada e no quarto sorteio uma mais trinta mil isso mesmo uma RAM mais trinta mil reais MSCAP ajude e concorra Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCM sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talcãozinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você o primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora dia 8 de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon às 7 da manhã celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking apoio JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes Brasil Shop Construção e Distribuição construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão obras comerciais e barracão vendas no atacado e varejo de cimento cal e derivados atende revendas com preços especiais para construtoras parcelamentos em até 36 vezes no cartão financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shop construção e distribuição Avenida Filinto Miller 3469 Olá amigos do TVC Shop você que procura as melhores ofertas você vai encontrar aqui ó na Mega Real bora vamos conhecer onde você encontra uma grande variedade de produtos alimentícios utilidades domésticas produtos de limpeza higiene pessoal linha PET e muito mais na rua Bruno Garcia número 453 acompanha nossas redes sociais e o nosso grupo de ofertas e concorra a brindes semanais Mega Real aqui a economia tem nome A EnerSol agora é Ener3 3 lagos você já conhece né amigo é um sol para cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol está brilhando lá fora trazendo economia para você economia para sua empresa economia para sua família e aqui na Ener3 a gente encontra tudo é isso João? É isso aí Fernando EnerSol agora é Ener3 soluções WEG completa para o seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem para a Ener3 tem tudo tem tudo tem tudo no Ener3 só falta você abraça a Ener3 rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 sua confiança é a nossa energia estamos de volta gente obrigado pela companhia de vocês nessa quarta-feira lembrando sempre que estamos ao vivo de segunda a sexta-feira das 11h ao meio-dia e 45h e a reprise das 17h às 18h45 exatamente se você perdeu o nosso programa fica salvo também lá na live do nosso Facebook e no nosso canal também do Youtube TVC 13.1 você pode ficar bem informado minuto a minuto acessando o nosso portal RCN67 isso mesmo e também no Instagram não esquece de passar por lá porque as últimas notícias estão todas lá curte lá falou? beijo grande para vocês obrigado pela companhia e até amanhã tchau beijo tchau apoio loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD mundo das tintas o nome forte em tintas setfarma sinônimo de economia e qualidade claro no shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato que ótica TVC agora Tchau